Fala meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo típico que a gente faz aqui no canal, que é o encher o carrinho de fundos imobiliários em novembro. Sim, Carol, tá barata a bolsa? Você tá comprando? Eu tô comprando. Porque eu tenho um caixa, tá certo? Eu tô comprando aos poucos, tô num esquema mais defensivo na carteira, tá legal? Mas eu estou vendo oportunidades, e tem fundos imobiliários que eu gosto bastante, e eu vou trazer eles aqui, vou falar o porquê, tá legal? Mas lembrando, turma, é minha carteira, eu trago aqui pra vocês olharem, estudarem esses fundos, mas não coloca tudo, né? Eu vou copiar a carteira da Carol, não faça isso, nem de ninguém, tá bom? Não é pra copiar nem a minha e nem a de ninguém, faça a sua carteira. Lembrando sempre, diversifica, tem ali fundos de tijolo, dentro dos tijolos você tem galpão, você tem shopping, você tem laje, e os fundos de papel também, você tem ali os que oferecem mais risco, maior rentabilidade, mais equilíbrio, tá certo? Você tem que saber isso que você tá fazendo. Então, lembra sempre, diversifica dentro do próprio mundo dos fundos imobiliários, tá legal? Pra montar uma carteira ali de estratégia. Eu vou falar aqui o primeiro fundo que eu coloquei na minha carteira, que é o KNSC11. É um fundo do tipo papel e a gestão incrível do grupo Kineia, tá legal? Por quê? Carol, como assim? A taxa selic tá caindo. Você tá comprando fundo de papel? Pessoal, a gente tem uma expectativa de queda, sim, mas não tanto quanto de repente poderia. Por quê? Vamos ficar aí provavelmente no ex-dígitos. Nós estamos tendo, infelizmente, a guerra Israel ali, uma guerra complicada, Rússia e Ucrânia, Estados Unidos com a taxa de juros alta, e tudo isso favorece o quê? A inflação do mundo todo tá ali, né? Era pra cair, tá ali num momento delicado, porque o petróleo sobe, o barril de petróleo sobe e a inflação aumenta. Então, não é diferente aqui no Brasil. A expectativa é de uma selic alta ainda. Então, os papéis, tem muitos papéis que estão num momento muito bom e que são bons fundos, na minha opinião. O KNSC11 é um deles. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores. Olha lá, o Rei vai pôr na tela. Hoje a cotação R$88,30. Olha lá, pagou um bom dividend yield, é um fundo mais arriscado, é um fundo que você já sabe correndo, né? Quer mais rentabilidade, mas corre esse risco de 11,59%. O PVP, abaixo de 1, a gente fala que tá com desconto. Tá em 0,98. Liquidez diária, muito boa, 2,60 milhões. Acima de 1 milhão, tem boa negociação. Tem sempre gente comprando, caso você queira vender, que é importante. E a valorização, 11,56%, volta pra mim. Ou seja, valorizando, mesmo ainda um pouco descontado. Mas é agora. Olha lá, né? A gente vê aqui uns dados importantes. Põe na tela, Rei, por favor. É um fundo do tipo papel. Tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano sobre o patrimônio líquido. Tem um bom valor patrimonial, 1,20 bilhão. Pagou o último rendimento de 0,75. E lembrando que é importante, os ativos são atrelados 78% ao IPCA. Tá legal? A inflação. Baixando um pouco, vamos dar uma olhada nos dividendos. Olha lá, né? O atual, 11,59%. E o médio, que é importante, nos últimos 5 anos, que eu quero saber, 9,76% volta pra mim. Então, veja. É um fundo de boa gestão, tá certo? É um fundo que tá barato ainda, com o PVP abaixo de 1 e está valorizando. Tá legal? O meu próximo segundo fundo que eu coloquei na carteira é um fundo que apanhou. É um fundo que as lajes apanharam, que é o HGR11. Pra mim, é um bom fundo. Tem uma boa gestão também, tá certo? Mas as lajes sofreram muito. Foi o setor, na minha opinião, que sofreu mais devido à pandemia, devido a essa volta, né? Do pessoal do home office. E, pra longo prazo, eu acho que estão baratas, estão bem descontadas. Tá legal? Então, o HGR11 é um que eu tô comprando. Põe na tela pra mim, Rê, alguns dados. Olha lá, o indicador à cotação. 124,61 reais. Dividendio de entregue, entregou 8,26%. P sobre VP, olha lá, abaixo de 1,080, ou seja, com 20% de desconto. Liquidez diária, 2,30 milhões. É uma boa liquidez. E teve uma queda de 3,23%. As lajes, como eu falei, vem apanhando. Aí, a gente vê aqui, olha lá, o segmento laje. É um fundo do tipo tijolo. A taxa de administração, 1% ao ano, sobre o patrimônio líquido. A vacância, quanto maior, pior, tá em 27,65%. Já vamos falar disso aqui, valor patrimonial, 1,83 bilhão. E o último rendimento, 0,78, volta pra mim. Carol, qual é a vacância que você acha limite? Eu, Carol, gosto de fundos que tenham, no máximo, vacância de 10%. Por que eu estou olhando o HGRE11? Porque são lajes boas, bem posicionadas, são lajes caras e que sofreram muito com essa questão toda do home office. A gente viu grandes empresas fazendo isso, mas não deu certo. Já estão puxando o pessoal pra trabalhar, tem que ter o contato humanizado. Então, essa vacância pra mim, vai diminuir no longo prazo. Eu vejo esse fundo pra me pagar dividendo, ele continua pagando dividendo por mês. E eu não acho que ele vai se recuperar de um dia pro outro. Mas, pra mim, é um belo fundo, tá bom, pessoal? Então, atenção aqui, tem que deixar clara a vacância. Pra que você, meu amor, saiba, de fato, tá legal? Poxa, Carol, tá falando da vacância aqui. Quero correr, quero achar que essa vacância tá dentro do limite, pelo fundo, pelo que apresenta o fundo. Então, tem que falar. Agora, volta pra tela, a gente vê ali, ó, os dividendos do HGRE11. A gente vê no investidor 10, o atual, 8,26%. E olha lá o médio em 5 anos, que muito me interessa, 7,73%. Descendo um pouquinho, a gente vê a lista de imóveis. Tem 17 ativos em São Paulo, Rio tem 2, Rio de Janeiro. No Grande do Sul tem 1, Paraná tem 1. Ou seja, são boas capitais, bem diversificado, com bons ativos. A gente vê aqui Berrini One, que é o Eixo Berrini, Edifício Paulista, que também é uma região muito procurada. A gente vê aqui, GVT Curitiba, também é um ótimo ponto. Então, quer dizer, a gente olha aqui e vê que tem bons ativos. E são ativos caros, são lajes caras. Tá legal? Volta pra cá. São lajes mais caras, são inquilinos que têm grana e que estão voltando. Daqui a pouco essa laje, quem quer estar ali, Eixo Berrini, Paulista, daqui a pouco essas lajes, ó, sobem de preço. Tá bom? E tá pagando dividendo. O próximo fundo é um fundo que é um dos queridinhos da minha carteira, que é o XPML11. Pra mim, Carol é o melhor fundo do tipo tijolo que investe em shopping. Ele é focado só em shopping. Tá legal? Ele tem bons ativos, tá em boas regiões, que pra mim é muito importante, tem uma ótima localização. E são bons shoppings. Ou seja, vale a pena, pra mim tá barato, tá descontado, surpreendentemente tá barato. Tá legal? Vamos dar uma olhada no investidor 10 aqui, alguns indicadores. Olha lá, XP Malls, né? Gestão da XP, grupo XP. Cotação R$109,33. Olha lá o dividend yield nos últimos 12 meses. 9,01%. PVP abaixo de 1, mostrando desconto. 0,96. Liquidez diária é absurda, 15,40 milhões por dia. Ou seja, sempre tem alguém querendo comprar, vender essa cota, ela é negociável. E a valorização vem subindo 15,43%. A gente vê alguns pontos importantes. Olha lá, né? Tem uma vacância super aceitável pra mim, 4,30%. Pagou o último rendimento de 0,85. E tem um valor patrimonial grande. Aqui, 3,46 bilhões. O Renanzinho mantém pra gente, na tela, dividendos, né? Nos últimos 5 anos, que é muito importante, 7,09%. E o atual, 9,01%. E é multimóvel? Tem bons imóveis? Vamos ver aqui na lista de imóveis. No Investidor 10, a gente consegue ver tudo. Olha lá, São Paulo tem 7. Rio tem 3. Janeiro, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. Tem um ativo. Perdão, aqui, Bahia, tem dois ativos. Então, a gente vê bons ali, ó. Fashion Outlet Catarina, Bela Vista Shopping. A gente vê aqui, Jardim Shop Cidades. A gente vê Caxias Shopping, Rio de Janeiro. Cidade Jardim, que é uma bandeira muito forte. Então, tem ótimos ativos e são bem localizados. Tá legal? Volta pra cá. Se faz sentido pra você, meu amor, nós temos aqui mais um fundo. Se você gosta desse canal, se você fala, opa, a Carol me ajuda, o canal me ajuda, eu gosto. Eu vou te pedir o seu like como forma de agradecimento. Já vem aqui e dá o like. Porque o YouTube entende que o vídeo é bacana e passa para outras pessoas. Tá legal? Então, se você gosta, dá o seu like. Já vem aqui também, se inscreve no canal. Cair aqui de balão. Ótimo, meu amor. Seja bem-vindo, bem-vinda. Já se inscreve e ativa o sino para novos vídeos que vão chegando. Tá legal? Vamos para o nosso próximo fundo, que é um fundo que eu também gosto muito. É o XP LG11. Também tem a gestão do grupo XP, que é um fundo muito bom. Perdão, uma gestão muito boa. E é um fundo que está no setor galpão logístico. Tá legal? Olha lá, a cotação hoje, vamos colocar na tela. Investidor 10 mostra para nós a cotação na data de hoje. R$109,17. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,32%. PVP mostrando um desconto leve ali de 0,99. Liquidez diária 3,50 milhões. E a valorização nos últimos 12 meses, 9,34%. Algumas informações importantes, né? É um fundo do tipo logístico, está no segmento logístico, indústria e galpões. A vacância é totalmente aceitável para mim, 2,30%. Valor patrimonial grande, 3 bilhões. E pagou um último rendimento aí de 0,78. A gente vê na tela, olha lá, o dividendo ele sempre está constante pagando. Que maravilha, porque eu sou cotista nos últimos 5 anos, 7,49%. E o atual, 8,32%. Quero saber o quê? Lista de imóveis. Bem diversificado, olha lá. A gente vê colorido. Tem 6 ativos em São Paulo. Tem 4 no Pernambuco. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas tem 1. A gente vê aqui, né? Centro Logístico Cajamar em São Paulo. A gente vê Condomínio Multimodal com 1 e 2 em Pernambuco. Panasonic em Minas Gerais. A gente vê Leroy em São Paulo. Então, a gente vê que tem bons ativos aqui. Volta para mim. Esses foram os fundos que eu trouxe para vocês. Está legal? Tem oportunidade. Carol, a bolsa está caindo. O que eu faço? Na minha opinião, se tiver caixa, compra. Compra devagar. Vai estruturando. Vê, tem fundo que está barato ainda. Faz sentido na tua carteira? Então, meu amor, tem que olhar com bons olhos. Calma. Sem desespero. A gente já passou momentos assim. A bolsa é a longo prazo vencedora. Está legal? E põe dividendo aí. Põe aluguel isento de R no seu bolso. Certo, minha criatura? E já comenta aqui embaixo comigo. Você investe em algum desses fundos imobiliários que eu comentei aqui hoje? Me conta aqui. XPML? XPLG? Comenta aqui embaixo comigo. Está legal? Já põe a hashtag e o nome do fundo que você investe. Compartilha aqui embaixo. E lembra o like. Viu, criatura? Dá o like também no vídeo antes de sair. Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. O Brasil que investe futuro agradece. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.